Olá pessoal do canal do serviço de jardinagem, olha só eu, vim aqui falar de algo aqui para vocês, eu estou aqui nos pés de laranjeira, de repente essa dica pode servir para vocês aí também, que tem, trabalha em jardinagem, como tem que podar, o que tem que fazer, olha só, aqui tem um plantio de laranja, essas laranjas elas não estavam dando fruta quando eu vim para atender esse cliente, e o que é que eu encontrei nesses pés de laranja, esses pés de laranja tinham muito ladrão, o ladrão que a gente chama é esses caras aqui, isso aqui ele rouba a vitamina da planta e não deixa que a planta cresça e dê frutos também né, isso atrofia a planta, então o que é que eu fiz, eu retirei, já está tudo cortado, já faz tempo que eu cortei, quando eu for fazer uma poda, eu vou depois mostrar para vocês, olha como é que eu fiz o corte aqui, e daí a água sobe ali e desce, olha aí, tudo cortado, já está tudo, retirei tudo, vou ver se eu encontro mais alguns ali para mostrar para vocês, de galhos que crescem ali, e tira a força da laranjeira, essa aqui é uma, outra coisa que eu fiz foi tirar o galho central, para que ela não cresça muito, eu vou mostrar, essa daqui, essa daqui está subindo muito, olha só a altura que ela já está, esse é um pé de laranja, mas o que é que eu faço, depois, agora nesse vídeo não vai dar, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui, esse galho aqui, esse galho aqui, eu corto ele, e esse galho aqui no centro, eu também corto, porque fica só os galhos, as partes de fora, começa a entrar sol em cima da árvore, e não é só isso, mas também ela não cresce, aquela coisa absurda, que depois você tem que estar usando uma vara subindo numa escalha, para poder conseguir alcançar nas frutas, então olha só, eu fiz isso nessa aqui, tirei, tirei aqueles ladrões que tinha aqui, que eu falei, olha só como é que já está, isso aqui não dava laranja nenhuma, olha só como é que já está, de laranja, nesse pé de laranja, ali embaixo eu retirei todos também, vou mostrar que brancou tudo, olha aí, olha o tanto de galho, tudo era galho, que tinha, aqui que roubava, a vitamina do pé de laranja, então já tem aí, frutas para vocês verem, esse ano, é o primeiro ano, que esse pé de laranja aqui não dava nada, está cheio, quando vocês olharem aqui, vocês vão ver, aqui, laranja, olha só, aqui já está, esse pé de laranja, já tem, bastante laranja, esse outro aqui também, esse aqui eu já fiz aquele corte, de cortar o galho, principal aqui, olha aqui, olha, eu cortei, aqui, então o que é que acontece, fica só esses galhos aqui, que vai abrindo, os galhos vão abrindo, tem espaço, e no centro aqui, fica aberto, fica por cima da árvore, para poder entrar sol, também ela não cresce tanto, não fica tão alto, também já está, assim ó, cheio de frutas, vai dar também, pela primeira vez, bastante laranja, eu também retirei lá embaixo, cortei tudo, aqueles galhos que estavam roubando a força do pé de laranja, então é isso gente, você quando tiver aí o pé de laranja, não está dando nada, tem outros pequenos ali também, tem outros ali, não está dando nada, corte todos esses galhos embaixo, que tem, dá uma limpa geral, dá uma limpa geral, aqui eu vou mostrar para vocês, já está saindo aqui de novo, sempre tem que retirar, olha, tira tudo isso aqui, isso aqui, é o que tira a força do pé de laranja, isso aqui não é, olha, isso aqui só serve para isso, tira a força do pé de laranja, pode arrancar assim mesmo com a mão, esses galhos pequenos assim, você consegue, não há problema nenhum, que fique ferido assim um pouquinho, não há problema, olha só, retirei aqui, então, tira esses galhos, dá uma limpada geral, no pé de laranja, é claro, é antes dela começar a dar fruto, né, e aí você vai ver que vai sair com força, a laranja, olha aqui também, os galhos, só os galhos que abrem, para os lados, os pés de laranja já não vão mais crescer, fica alto, é absurdo, olha, cortei os galhos que sobem ali, e deixei só os galhos, é, laterais, o que é que acontece, olha, aqui também cortei, cortei o galho de cima, e deixei só os galhos laterais, olha, só os galhos laterais, e aí ela vai abrir, vai entrar só nesse pé de laranja, para poder dar vitamina para a laranja, para a laranja, para poder ficar doce, e também ela não vai ficar tão alta, como eu disse para vocês no início do vídeo, beleza gente, então, fica essa dica, dúvida que vocês tiverem, com relação a poda de frutas, isso aqui é sobre laranja, mas isso serve para muitas outras, se esse vídeo servir para você, então, deixa aí seu comentário, e dúvida também, deixe seu comentário, que a gente vai tentar te ajudar, então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, beleza galera?